Bom, tem uma boa e uma má notícia. A boa é que eu cheguei, a má notícia é que tá chovendo. Vou botar a jaqueta aí, descer e avaliar a situação, ver o que dá pra fazer. Porque o bicho vai pegar. Tá 15 graus aqui, 1900 metros. Vambora, né? Vamos ver o que dá. Bem que o senhorzinho lá me avisou, né, que ia chover. Eu falei, ah, se chover... Agora precisa tomar uma decisão, porque pra aquele lado é o lado, teoricamente, eu tenho que ir pra subir do outro lado, né, subir a outra face. Se eu voltar por onde eu vim, tá um pouco melhor, né? Não sei, é decisão difícil, né? Eu não queria abandonar o negócio. Eu tô com um pouco de receio da chuva pegar mesmo, ficar forte, mas não queria abandonar, não. Eu vou dar uma olhada no mapa pra ver os caminhos aqui, o que dá pra fazer. Mas é isso, né? Também é coisa que não dá pra gente controlar. Vamos ver, eu vou tentar continuar e aí avalio como é que vai ser essa descida aí. Bora! Pô, se eu soubesse que tinha os restaurantes, eu não tinha trazido nada. Mentira, teria trazido igual. É bom a gente estar sempre preparado aqui. Não sabe o que vai encontrar pela frente, né? Minha rota aqui mudou um pouco, mas eu acho que lá na frente já vai pegar de volta. Teve um desvio aí, acho que consertaram a estrada, mas essa descida aqui é rápida, hein? Tá meio molhada, eu tô descendo na boa, mas... Tchau, tchau, tchau! Que descida, hein? Pelo amor de Deus, cara! Sensacional! Eu tô com calor já, vou tirar minha jaqueta, tá mó sol aqui embaixo. E aí vamos acelerar, né? Tem a outra subida agora. Vai doer, hein? Essa vai doer. Tá mais do que aprovada. Dá uma olhada como é que eu tô de água. Se tiver ok, eu não vou pegar mais não. Não tô a fim de carregar muito mais peso. O fato engraçado aí é que o policial me parou. Parou não, né? Mandou encostar no meio da descida. Falou que eu tava muito pro meio da pista. E aí ele me pediu pra ir pra direita. Mas, bom, eu não falo francês, né? Mas eu consegui entender os sinais dele. 80 por hora, o cara quer que eu ande na sarjetinha da estrada? Tem quantos anos do seu policial? Aí você complica, né? Eu tava indo devagar, né? Tentando frear. Mas a descida, ela era tão íngreme e uma reta, assim. Não tinha curva uma parte lá. Os caras vão passar ali a mais de 100 por hora. Tenho certeza. Porque eu tava segurando, né? Porque eu não conhecia a estrada. E claro, né? Eu não preciso correr aqui, né? Quero morrer nessa descida. Se ele parasse pra me multar, ele não ia me parar, não. Eu não ia descer da bike, não. Achei! Pô, aqui na França não é tão fácil de achar água igual na Espanha, né? Na Espanha, qualquer pueblo aí tem fonte, mas aqui até que eu achei uma boazinha aí. Se você acha que pedalar lá na França é o sonho, vou te falar que eu já levei umas três finas aqui. Que já faz um bom tempo que eu não levo aí na Espanha. Tá louco, velho. Os caras andam rápido demais aqui. Não respeitam, não. Pô, eu tô no trecho de transição que eles vão fazer aqui. Depois da primeira ascensão do Mont Ventur. E aí tem uns quebra-canela aqui, uma descidinha. Antes de acessar a outra face lá da subida. Então pra eles é meio que um descanso aqui, né? Bastante vento também. Essa região venta bastante. Um pouco de verde aqui, pra dar uma sombra, porque adivinha, tá calor de novo. Trinta graus aí. Vamos que vamos. Sem dúvida aí, vamos nos pedais mais bonitos que eu já fiz. Tem que lembrar aí, né? Mas top five com certeza tá. A minha sorte é que por enquanto o vento tá empurrando pra montanha. Se continuar assim, vai ser muito bom. Se virar, vai ser um inferno. Já tô vendo ali no lado esquerdo, de novo, a antena. Agora aqui por Bedouin. Não sei se é assim que pronuncia, mas aí ele lá. Bora lá de novo aí. Tchau. Tchau. 10%. 10%. Tchau. A sede. Não baixa de 8 nem a pau. 11%. O outro lado tem de divertido. Esse aqui Inferno Meu Deus Estou me arrastando aqui Doze por hora Olha Se o André Grail Chegar em Paris, parabéns pra ele Que é monstro, hein Minha Nossa Senhora Daquele tamanho E pesado Subi só aqui Tá louco Vocês tem uma ideia de quanto eu estou devagar As moscas estão até pausando Em mim já Eu morri ainda não, hein Não tem um descanso aqui Nada Não tem um baixo de oito nem a pau Passa a curva, rampa Passa a curva, outra rampa Eu diria a minha mãe Que ideia, Luiz Otávio Que ideia, Luiz Otávio Tá muito difícil isso aqui, hein Quase pensando em dar uma parada Porque Sem brincadeira Minhas costas estão estouradas já Já não estamos nem mil metros Já estou arrebentado Velocidade aí Velocidade aí 10, 11, 12 por hora 250 watts Se não Você volta pra trás 5% e dá um alívio Parece plano Agora já estou Já estou na cabeça só O corpo já era Estou morto Dói tudo Dói o ombro Lombar está fodida Vamos ver Tive que parar pra comer Não tem condições Não dá pra tirar a mão do guidão 10, 11% 7 km pro topo ainda Próximo quilômetro Médio de 9 Vou comer Vamos terminar essa porra aí Muito mais não Falta 6 km É a parte dura final De novo Vamos lá Subir até a antena Não acredito que você premiaram com esse sol Aqui eu não tinha escolha Eu tinha que parar Memorial Tom Simpson Que morreu aí Durante a escalada Na Tour de France Vamos lá Vamos lá Tá começando a esfriar, preciso ir e vamos tocar pro topo, que o sol tá indo embora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô rindo pela vista, só que é maravilhosa. Agora abriu, tá melhor do que a hora da chuva. Não tenho nem voz, ó, do jeito que eu tô, tá acabado. Finalmente dá pra relaxar um pouco agora, hein? Que dia, hein, Brasil? Uma coisa é certa. A primeira subida aí, parece agora que é até fácil perto da outra. Tá louco, não tem nem comparação. Não vou dizer que é fácil, né? Eu sofri pra caramba nas duas, mas na segunda eu quase desisti, tava morrendo já. Agora eu tô voltando na boinha, até salvo. Daqui a pouco a floresta é dos bichos, né? Vamo embora daqui, né? Missão dada é missão cumprida, hein? Uma oventura, 3K, foi pro saco, mais uma aí. Preciso comer. Obrigado mais uma vez pra todo mundo que tá seguindo. Se não fosse por vocês, eu nem estaria aqui. Eu amo fazer os vídeos, me faço feliz aí. Então espero que vocês aproveitem aí, tanto quanto eu aproveitei hoje. Sofri pra caramba na segunda subida. Penei demais, mas é isso aí. Continuem acompanhando aí o canal. Vejo vocês na próxima. Eu tô morto, nem minha voz não sai direito. Eu vou comer e ressuscitar. Obrigado, galera. Até a próxima aí. Eu tô morto, nem minha voz não sai direito.